Música Meu irmão, minha irmã, estamos juntos novamente, nosso momento de reflexão e nós vimos que a igreja, comunidade de comunidades, para que ela aconteça é muito importante o empenho, que todos possam participar nos destinos da comunidade exercendo a diversidade de carismas, serviços e ministérios nós vimos a importância da diversidade ministerial, especialmente entre os fiéis leigos e também a importância da participação dos consagrados, dos religiosos e religiosas terceiro tema, terceira ação importante é a formação e o funcionamento de comissões, assembleias pastorais, conselhos tanto no âmbito pastoral quanto no âmbito econômico administrativo os leigos corresponsáveis com o ministério ordenado atuando nessas assembleias conselhos e comissões tornam-se cada vez mais envolvidos no planejamento e na execução e na avaliação de tudo que a comunidade vive e faz estes organismos são instrumentos que levam a uma valorização dos diferentes serviços de pastoral e podem ser um meio para evidenciar a necessidade de todos os membros da comunidade eclesial se tornarem sujeitos e corresponsáveis por último, é importante promover a articulação das ações evangelizadoras através da pastoral orgânica e de conjunto para evitar um contratestemunho de divisão e de competição entre os grupos somente a articulação da diversidade de carismas e iniciativas de evangelização é capaz de efetivar a unidade instrumento privilegiado de uma pastoral orgânica e de conjunto é o planejamento com a participação de todos os membros da comunidade eclesial na projeção da ação tanto no processo de discernimento como na tomada de decisão muito bem, então vamos rezar suplicar ao Senhor que nos auxilie e nos ajude a buscarmos a vivenciar essa proposta de corresponsabilidade que faça crescer em nós o senso de comunidade e vivermos nossas paróquias em nossas paróquias como uma rede de comunidades uma comunidade de comunidades supliquemos a benção de Deus o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém